Oi, aqui é a Danubeca Brau e hoje eu vou te ensinar a fazer o brigadeiro de bicho de pé. Primeiramente, leite moça, creme de leite e um nesquik. Duas colheres de nesquik, uma lata de leite condensado e uma colher de margarina sem sal. Leve ao fogo baixo e vá mexendo muito bem. Quando começar a levantar a fervura, adicione todo o creme de leite, porque assim ele vai deixar mais cremoso. E vá mexendo sem parar. Quando começar a tu ver o fundo da panela, após os 10 minutos, tu desliga e adiciona todo aquele brigadeiro quente envolto no plástico filme e leve na geladeira por 3 horas, deixe lá descansando. Após o tempo de pausa de 3 horas, tu vai tirar todo aquele plástico filme e tu vai ver que ele vai ficar numa textura bem firme e tu pode passar no leite ninho ou deixar ele mais assim ao natural, fica bem cremoso e uma textura bem aveludada.